Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diogo com mais um vídeo de resolução de questões da Banca Público Consulte. Hoje eu trouxe uma outra questão de português que foi cobrada no processo seletivo para a contratação de professores temporários realizados na cidade de Ribeirão Preto na data 19 de maio de 2019, galera. Bom, antes da continuidade, aquele velho pedido para que vocês possam se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber os próximos vídeos, deixar seu like, curtir, compartilhar, dar essa força aí pra gente, galera. Muito obrigado. A questão, o enunciado da questão diz o seguinte, a conjugação verbal foi pode referir-se ao verbo... Então, olha só, pessoal, aqui o questionamento é relativamente à conjugação do verbo foi. Então, foi pode ser conjugado, né? É conjugação verbal de qual verbo? Verbo for, verbo ir ou do verbo ser? Então, olha só, galera, o verbo ir, vamos analisar primeiro o verbo ir, tá? A segunda afirmação é que na conjugação do verbo ir pretérito perfeito da terceira pessoa singular, ele foi... Então, a conjugação verbal foi pode ser uma das formas do verbo ir, tá? Lá quando estiver no pretérito perfeito, tá ok? Da terceira pessoa singular. O verbo ser, galera, é a mesma coisa, tá? Ele quando... O verbo ser conjugado na sua forma pretérito perfeito da terceira pessoa singular também é ele foi, tá? Então, nessas duas formas aqui, pessoal, o foi, tá? Ele é a conjugação verbal tanto do verbo ir quanto do ser, tá ok? Então, eu vou mudar de cor agora pra ficar um pouco mais claro. Agora, com relação ao for, que é a afirmação 1, está incorreto, galera, porque for, a palavra for é a flexão verbal dos verbos ir e ser. Logo, né, a conjugação verbal foi não pertence, né, à afirmação 1, de modo que a afirmação 1 está incorreta. Então, as afirmações 2 e 3 estão incorretas. A alternativa C é a única que se enquadra nessas condições. Vamos confirmar com o gabarito. Realmente, galera, a conjugação do verbo foi, ela se refere tanto ao verbo ir, na terceira pessoa do singular, pretérito perfeito, quanto ao verbo ser também, pretérito perfeito, terceira pessoa do singular, tá ok? Bom, pessoal, mais uma questão dessa banca pública consulta, uma questão rápida sobre conjugação de verbo. Espero que vocês tenham gostado e, por conta disso, eu peço para que vocês se inscrevam no meu canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos, deixe seu like, curta, compartilha, dê essa força aí pra gente. Eu estou deixando aqui um outro vídeo de recomendação pra vocês, também estou deixando aqui uma playlist de vídeos de resoluções de questões da banca pública consulta. Muito obrigado, galera. Curta, compartilha e se inscreva. Até a próxima.